Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pela paz Pela esperança Vou pela vida Pelo respeito Eu vou Eu vou pela Amazônia Pelo futuro Democracia Eu vou Eu vou pelo Brasil Tá chegando a hora Falta pouco pra posse mais esperada de nossa história Pro Brasil ter mais uma vez um presidente do povo E o povo ser de novo presidente Posse Lula presidente Dia 1º de janeiro a partir das 11 horas da manhã em Brasília Eu vou pelo Brasil